Gente, agora a professora Ana Vládia vai falar pra gente sobre as propriedades da palma. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Vládia, sou professora na UFJF, as comandou a Nordestina. Conheci, comi, sou muito grata a essa plantinha aqui que é a palma forrageira. Ela tem várias propriedades dietéticas interessantes na culinária. Você consegue fazer sucos, barrinhos de cereais, frutas cristalizadas, sopas, guisados. Ela é um alimento que sustenta, ela se adapta ao clima muito bem. E literalmente foi o que fez salvar muitas vidas no Nordeste. Depois de muitos anos de seca, observava que os animais se hidratavam da aguinha dela. Ela tem uma mucilagem de princípios anti-inflamatórios próximos da aloe vera. Ela tem uma fibra muito bacana, importante pra nossa flora intestinal. Tem muitos antioxidantes. Agora, como ela é planta, tem parte desses fibroquímicos que são bacanas, eles também na concentração de antinutricionais. Da importância da coxão. Então, quando você processa pra fazer esses produtos, que eu citei previamente, você consegue quebrar, a gente manda derivatizar em compostos de menor peso no leito lá, o organismo aproveitar melhor. E acaba aumentando até essas propriedades antioxidantes. e versatilizar no nosso país, infelizmente, ela não é valorizada, como em outros países como o México, que é uma vitalícia, nutritiva, bacana. E a partir do momento que a gente começa a conhecer, e como ela se adapta em outros biomas também, pra gente começar a entender que essa cultura do bem, ela deve ser implementada na mesa do brasileiro. Porque ela também hidrata, ela luta, ela traz cultura, ela traz história, e traz a nossa identidade contra o Brasil. E você falou que ela tem propriedade igual da babosa, né? Próxima. Então, pra cicatrização. Como ela tem essa ação próxima, parte desses componentes que eu agio, eles têm ação cicatrizante, anti-inflamatório. Como o sobronoreste é muito quente, e acaba realmente fazendo essa agressão na pele, então, essa nocilagem, ela ajuda a proteger, ela desinflama essas questões mais tópicas, né? Pérgicas. Obrigada, professora, enriquecer aí de informações pra gente. Ok, deixa eu ver se o cheiro começou lá na pele.